Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, espero que aí também esteja tudo bem. E começando mais um vídeo aqui no canal, gente, o vídeo que eu tava esperando tanto pra poder gravar aqui pra vocês, que é a decoração da nossa casa pro Natal. Vocês já tão vendo aí, né, aqui na mesa, né? Aqui na mesa eu já coloquei o vídeo aí pra vocês do centro de mesa natalino, né? Espero que vocês tenham visto, se vocês não viram eu vou deixar aqui linkado pra vocês, tá bom? Tá muito lindo, gente, olha isso. E eu fiquei muito ansiosa pra poder gravar o vídeo aqui pra vocês, decorando a minha sala, a minha casa, a minha varanda, que esse ano vai ter vídeo da varanda também, gente. Então espero que vocês gostem, venham comigo assistir esse vídeo, Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal também, se você tá chegando aqui agora. E não esqueça também de compartilhar com um amigo, com uma amiga, tá bom? Então sim, bora lá pra esse vídeo tão esperado. Bom, gente, aqui ó, tá tudo na sala. Eu já deixei a árvore meio aberta, porque o Luiz teve que fazer o pezinho dela, que quebrou no ano passado. Então o Luiz fez um novo pé pra ela. Aqui estão as coisas que eu já tenho, algumas que eu comprei, mas eu acho que as coisas que eu comprei estão aqui, olha. Eu comprei uma nova, um novo topo pra minha árvore, né? Comprei mais bolinhas e esse outro tipo aqui, olha, que tá meio no rosê, meio bronze, né? Comprei também. Olha, gente, que lindo eu comprei, olha. Isso daqui é plástico, não é vidro, tá? Não é aquelas neves, é um plástico, mas eu quero comprar aquelas neves que vendem, sabe? Pra poder colocar aqui dentro. Por quê? Porque isso daqui é tipo lâmpada mesmo, sabe? Abre. Ó, deixa eu ver se eu, com uma mão só, eu vou conseguir abrir aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu apoiar aqui na minha perna. Ó. Tá vendo que legal? Dá pra acrescentar mais alguma coisa aqui, um Papai Noel, alguma coisinha, ó, tá vendo que legal? E colocar a neve de verdade, entre aspas, né? Aqui, porque o que tá aqui são pedacinhos de plástico, é meio esquisito, ó. Tá vendo? Mas eu achei lindo. E outra coisa, gente, acende. Olha isso, que lindo. Olha, gente, que fofo. Eu amei, fiquei encantada. Então, eu comprei, porque eu fui atrás daqueles, é... Daquelas bolas de neve mesmo, que tem uma água dentro, né? Mas, gente, tava muito caro. Olha só, vou mostrar. Aí, eu comprei uma pequenininha que o Vinícius quis. Olha, eu vou colocar aqui do lado, olha. Comprei uma pequenininha. Essa daqui já foi 20 reais, ó. Tá vendo que a neve fica flutuando na água, né? Aqui, eu não posso, por enquanto, colocar água, porque aquela casinha ali é de papel. Mas, eu já tive umas ideias pro ano que vem, né? Retirar essa casinha, fazer... Comprar alguma coisa assim, né? Igual esse Papai Noel que tá aqui dentro, de porcelana, né? Colocar aqui dentro, retirar essa parte, fazer uma nova base e colocar uma aguinha aqui. E fazer essa neve ficar dessa forma aqui. Olha só. Linda, né, gente? Então, eu comprei. Isso aqui foi... Ai, gente, deixa eu me lembrar. Acho que foi o 14 ou o 19, não sei. Então, eu preferi comprar, porque aquela pequenininha ali que eu comprei pro Vinícius foi 20 reais. Então, tá tudo aqui. Mostrando aqui pra vocês também minha manta. Comprei uma manta vermelha pra trocar a que tá aqui no sofá. Tá vendo? E também, gente, eu comprei o meu tapete aqui pra sala. Olha, ele é de um tecido, né? Alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui de que que ele é. A composição dele, olha. Ele é de algodão, 72%, 28% de poliéster e a base 100% lastec. Olha, tem de várias estampas. Nossa, ele chama... É trilho de sala emborrachado embaixo. Esse daqui é 2 por 1,5. E esse creme, eu achei que combina tanto aqui com minha sala, porque o meu tapete é assim, né? E esse tapete aqui, gente, eu não gostei. Eu não sei se foi a qualidade. Aqui no vídeo, parece que tá tudo bem. Mas ele embola demais. Olha, se eu chegar perto aqui, olha. Olha, os pelos aqui, ó. Tão tudo embolados, então eu não gostei. Aí eu vou retirar esse tapete daqui, não vou jogar fora. Vou lavar e vou ver o que que eu quero fazer. O Vinícius tá querendo que eu coloque esse tapete aqui na varanda. Porque, como vocês sabem, a gente não tem mais cachorrinho na varanda, né? Eles, infelizmente, eles se foram. Os meus dois cachorrinhos, que estavam já velhinhos. Só sobrou a nossa baby ali e a baby fica dentro de casa, né? Então, a varanda a gente pode utilizar. Baby também vai pra varanda às vezes, mas ela não faz necessidades na varanda. E aqui nossa mesa. A mesa eu vou tirar essas capas. Tô querendo fazer uma capa natalina aqui pras minhas cadeiras. Não sei se eu vou ter tempo, mas eu quero. Então, se eu fizer, eu vou gravar pra vocês com certeza, tá bom? Vou tirar as capas. O centro de mesa vai permanecer, que foi o que eu fiz há pouco tempo. Mostrei aí pra vocês no canal. Vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar linkado. Vou deixar tudo direitinho pra vocês, se vocês ainda não viram, tá bom? E aqui, na estante, né? Por enquanto, a gente ainda não conseguiu comprar nosso painel. Então, por enquanto, ainda tá a estante aqui sem televisão, porque a nossa televisão foi lá pro nosso quarto, né? Então, futuramente, teremos aí um painel, uma nova televisão aí. Deus abençoando. Se Deus quiser, em 2021, dará tudo certo, né? Então, o calendário não está correto, tá, gente? Hoje é dia 25 já. Então, o calendário não está correto. Tem uns spoilers aqui, que eu não vou mostrar mais, que eu já mostrei pra vocês. Que é da ornamentação lá da varanda, da decoração de Natal. Então, vou tirar tudo daqui, vou arrumar tudo, vou dar uma limpeza nessa sala, vou tirar o tapete. Não vou mostrar pra vocês, porque vocês já estão cansados de ver eu arrumando a minha sala, né? Limpando, faxinando. Então, a faxina em si, não vou mostrar, tá bom? Só vou mostrar mesmo na hora de colocar o novo tapete, nova manta. As capas das almofadas natalinas. Então, vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar decorando a árvore de Natal, mudando as plantinhas de posição, meu abajur de posição. Então, vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Prontinho, gente. Olha, já limpei tudo, limpei chão, passei pano. Ó, tudo limpinho. Arrastei o sofá, limpei atrás do sofá, tirei as capas, tirei a manta. Ali também, olha, já coloquei as duas plantinhas que vão ficar ali. Tirei o abajur, coloquei o meu cacto aqui de volta, lá o tapete. Deixei ali pra ver o que eu faço, porque de qualquer forma eu tenho que sacudir, né? É, aqui coloquei o abajur, ele tá até errado, essa parte é pra trás. Ó, ali, ó, todo o lixinho pra ali, a baby tá ali também. Tá bem calor hoje aqui, gente. E agora vamos começar. Com tudo limpinho, tudo arrumadinho, vou montar a árvore primeiro. E depois eu vou vir aqui pra decoração do sofá e do rec aqui também, né? Do painel. E depois eu vou vir aqui. 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 E depois... E depois... E depois... Gente, eu comprei uma ponteira bem maior. Então, olha o que que tá acontecendo. Ela tá pesando aqui. Então, eu vou ensinar pra vocês uma coisa que é bem significativa e vai funcionar. Pega um palito de churrasco. Pega um palito de churrasco, enfia aqui assim, ó. Deixa eu segurar a ponteira aqui. Aqui por trás da árvore de Natal. Tá vendo? E dá um palito de churrasco. E dá um palito de churrasco. Pra pintar o palito, né? Pra poder ele não ficar aparecendo. Pode fazer isso também, tá bom? Aí é só colocar aqui bem direitinho. Pronto, ó. Fica firme. Ótima dica, né? Pronto, ó. Bom, gente. Prontinho, olha. Terminei. Aprontei a árvore todinha. Eu gostei. Ficou bem bonito com essas cores. O que que vocês acharam? Eu achei que ficou bem... Bem clean, mas bem bonito assim. Com duas tonalidades de cores só, né? E aí Se inscreva no canal 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 Aproveita e deixa aquele like também E me acompanha lá no Instagram Que lá também eu posto tudo E mais alguma coisa que eu não posto aqui Tá bom? Então gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau!